948, Adam, retornando para a delegacia. A CIDADE NO BRASIL 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 Já me cansei dessa Oi Dia bonito, não é? Se tiver alguma pergunta, é só falar comigo 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 Tenha um bom dia Se tiver alguma pergunta Ok, ela está pronta quando você estiver Ok, ela está pronta Ok, ela está pronta quando você estiver Temos mais notícias sobre relatos recentes sobre uma funga da Chicago Correctional. Prison policiais liberaram imagens da câmera de segurança do positivo. A polícia pede que ligue em contato através da linha direta caso tenham qualquer informação sobre eles. Ok, ela está pronta. Ok, ela está pronta. Tempo, ela está pronta. Obrigado.